Senhor Presidente, desta sessão de homenagem, autor do requerimento desta sessão, Presidente Eduardo Braga, Procuradora Especial da Mulher do Senado, senadora também do Amazonas, Vanessa Graziottin, representando o Ministro de Estado da Indústria, Comércio, Exteriores e Serviços, senhor Marcos Jorge de Lima, representante do Governador do Estado do Amazonas, doutor José Jorge Nascimento Júnior, representante da Assembleia Legislativa do Amazonas, senhora deputada estadual Alessandra Campilo, senhora superintendente da Zona Franca de Manaus, deputada Rebeca Martins Garcia, senhor senador da República Omar Aziz, representando a Confederação Nacional da Indústria, senhor Nelson Azevedo dos Santos, cumprimentar a deputada Conceição Sampaio, do Estado do Amazonas, deputado Paulo Dernay Avelino, em nome deles cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes, senhoras e senhores. É com muita alegria, com muita satisfação, até com certo orgulho, que nessa sessão especial comemoramos os 50 anos de existência da Superintendência da Zona Franca de Manaus, completados oficialmente no último dia 28 do mês passado. Na sua abrangência estão contemplados os estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, e as cidades de Macapá e Santana, que também são zonas de livre comércio. Faz-se aqui merecido homenagem a um órgão que, sem sombra de dúvida, contribuiu significativamente para a diminuição das graves desigualdades regionais existentes no Brasil na década de 1960. De lá para cá, a SUFRAMA desempenhou um papel marcante na coordenação das atividades inerentes à implantação e à consolidação da Zona Franca de Manaus, com impactos positivos sobre o desenvolvimento de toda a região norte do Brasil. Em Rondônia, a SUFRAMA sempre teve uma atuação relevante, principalmente nos projetos de piscicultura e na produção de leite, no comércio, na indústria, no apoio aos municípios com patrulhas mecanizadas, maquinários. Nós, infelizmente, senhora superintendente, não da época da senhora como superintendente, mas já há algum tempo, há uns 10, 12 anos, um pouco mais, os recursos da Zona Franca de Manaus estão sendo contingenciados, todos contingenciados. Eu vivi um bom tempo, quando o governador do meu Estado, há 20 anos atrás, nós conseguimos com que os recursos arrecadados pela SUFRAMA, fosse dividido entre os Estados, Prefeituras e Capitais, e até o Estado distribuía equipamentos para os municípios do interior desses demais Estados. Hoje, infelizmente, isso não acontece mais. Sei que a superintendente falou no descontingenciamento, e é uma necessidade para que a SUFRAMA possa se fazer presente nas cidades interioranas, nos menores Estados, como já foi dito, da região norte do Brasil. Foi com muito otimismo que vi, há poucos dias, o Conselho de Administração desta autarquia aprovar 37 projetos industriais e de serviços com investimentos fixos, estimado em 310 milhões de dólares, e um total estimado de 1 bilhão e 36 milhões. Aqui, dois ex-governadores do Estado do Amazonas, governador Eduardo Braga e o governador Omar Aziz. E sabe da importância da Zona Franca de Manaus, como já foi dito aqui inúmeras vezes. Desse total de projetos aprovados, 16 são de implantação de novas empresas, e outros 21 de ampliação, atualização e diversificação do polo industrial de Manaus. Isso significa o quê? Significa dizer que a nossa economia está sendo retomada, que novas empresas estão sendo implantadas não só na Zona Franca de Manaus, mas em todo o Brasil, e outras se remodelando para um período próximo de crescimento da nossa economia. O atual ambiente favorável à retomada do crescimento econômico brasileiro, com a redução dos juros e com a manutenção da inflação no centro ou até abaixo do centro da meta, permite esperar que esse montante de investimentos em novos projetos catalise ainda mais o processo de consolidação da Zona Franca de Manaus. É um modelo exitoso, que combina desenvolvimento econômico para o Estado e para toda a região norte, com a conservação da qualidade do ambiente amazônico, ao mesmo tempo em que ajuda na infraestrutura e no fomento à produção. Senhoras e senhores parlamentares, eis aí o que chamamos de um desenvolvimento sustentável. Como já foi dito pelo presidente Eduardo Braga, a Zona Franca de Manaus tem servido como um amortecedor de tensão na floresta, tanto é que o Estado do Amazonas, onde está sediada a Zona Franca de Manaus, com aproximadamente 500 indústrias, gerando também 400, 500 mil empregos, tem preservado as florestas, sobretudo quase intactas, do Estado do Amazonas, chegando a 98%, o maior Estado brasileiro, quase um terço do território nacional, com 98% de preservação ambiental. Será que se não tivesse lá o Polo Industrial de Manaus, nós teríamos hoje 98% das florestas do maior Estado brasileiro, o maior Estado do mundo, com as florestas quase intactas? Nesse sentido, a SUFRAMA tem feito importantes avanços em sua gestão da Zona Franca de Manaus, e as mudanças visam a melhorar seu sistema de cadastro de mercadorias nacionais, a agilizar o desembaraço aduaneiro, a reduzir custos, a diminuir o tempo de resposta às empresas sobre os projetos, pesquisa e desenvolvimento, bem como a promover alterações nos processos de acompanhamento e fiscalização dos projetos industriais e agropecuários. Trata-se de um louvável esforço, sem dúvida, que nos faz recordar os principais objetivos da criação da Zona Franca de Manaus, ou seja, operar como instrumento da geração de empregos, da descentralização econômica, da melhoria da qualidade de vida da população e da conservação ambiental. Não há, portanto, como o Senado Federal, a Casa que representa a Federação, deixar de reconhecer o exemplo dado pela Zona Franca de Manaus, pela SUFRAMA, nos papéis que desempenham. Temos, sim, que prestar merecidas homenagens a esses importantes sustentáculos da economia da região norte do Brasil, verdadeiros modelos de incentivo à produtividade em termos mundiais. É, principalmente, graças ao trabalho da SUFRAMA, que conseguimos abandonar a pasmaceira econômica que congelava a economia da região norte desde o fim do ciclo da borracha, tornando possível levar desenvolvimento, emprego, renda e qualidade de vida àquela população. visando a extinção das desigualdades regionais no nosso país. Ao longo desses 50 anos, a SUFRAMA vem construindo na Amazônia uma alternativa viável para a promoção do desenvolvimento sustentável. Mas para que o órgão possa melhorar ainda mais a sua atuação, é necessário que não haja mais contingenciamentos de recursos, como tem ocorrido nos últimos anos. Para tanto, valeu-se de uma legião de competentes idealistas e entusiasmados colaboradores e, com muita dedicação, ajudaram a criar uma nova economia na região, dando-lhe outra identidade. Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. entendo que esta data merece um registro especial. Deste modo, concluímos nosso breve pronunciamento, rendendo o devido tributo aos incansáveis profissionais que compõem o quadro de colaboradores da SUFRAMA, e não há dúvida de que sua valiosa contribuição para a prosperidade nacional serve de exemplo às gerações atuais e abre novos horizontes às gerações futuras. Eu encerro, Sr. Presidente, pedindo aí, fazendo um apelo à nossa superintendente, à deputada Rebeca, que olhe um pouco mais para a Rondônia. Eu sei que vai olhar para o Acre, para a Roraima, para o Amapá, olhe para a área de livre comércio de Guajaramirim, que virou um bate-volta de carretas, destruindo a rodovia, destruindo a cidade, e sem nem um investimento da SUFRAMA. Ajude Guajaramirim, uma cidade histórica de Rondônia. Dr. Felipe Dau, que não está mais entre nós, que foi um grande baluarte da Amazônia brasileira, que vendeu... Ele pediu muito por Guajaramirim, pediu muito por Rondônia, pediu muito por esses estados que são da abrangência da Zona Franca de Manaus. Então, em respeito à memória de Felipe Dau, tanto da reabertura da nossa 319, senador Eduardo Braga, senadora Rebeca, senador Omar Aziz, senhores deputados, que a Zona Franca poderia ser outra, com a nossa BR-319 restaurada, recuperada, como já foi em tempos passados. Muito obrigado.